Olá Tiquita, tudo bem? Olha só, eu estou me arrumando porque vai começar aqui a live a nossa tiquitoria, mas enquanto isso Tiquita, eu vou... Caramba, eu estou passando, nem essa camisa aqui, ai Deus do céu Olha Tiquita, eu estou super atrasado Você vai assistindo aqui o vídeo que vai acontecer agora, o que rolou na live Não perde Tiquita, estou esperando você Assiste esse vídeo e eu espero você toda segunda-feira às 9h15 da noite aqui no YouTube para a nossa tiquitoria Acompanhe o vídeo aí Tiquita, bora! Se inscreve no canal e ative o sininho, fui! Estávamos saindo e hoje ele nem me chamou Como fazer ele sentir a minha falta? Boa sua pergunta, hein? Muito boa sua pergunta Estávamos saindo e hoje ele nem me chamou Como fazer ele sentir a minha falta? Vamos lá O que você pode fazer para ele sentir a sua falta? Primeiro é não ir atrás Se valorizar, percebe? É o que eu falo, eu falo sempre isso O valor não 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 entra em jogo Você precisa estipular um valor Para você E Daqui eu não vou mais para baixo É daqui para cima Entende? Isso não entra em jogo A partir de onde você coloca o valor para você Você fala, esse aqui é o meu valor Pronto É dali para cima Não tem para baixo E não aceita menos do que isso Primeira coisa É não ir atrás Outra coisa que você pode fazer É gerar valor Para ele Aí eu não sei como é que vocês se comunicam Mas hoje em dia É muito Muito forte E muito fácil Você gerar valor através de rede social Entende? Então você gera valor através de rede social Com fotos Com vídeos Com stories Com status no WhatsApp Entende? Você gerar valor A ideia aqui é o que está acontecendo Ele chamou Eu não sei Nós estamos saindo E hoje ele nem me chamou Então eu não sei se vocês veem saindo Tipo, ah, não saindo na quarta Saindo na quinta Saindo na sexta Saindo no sábado Não sei E aqui também tem outra coisa Mas peraí Deixa eu terminar de concluir Esse pensamento E eu já te conto outra coisa Você usa a rede social Para gerar valor Entende? Então se fosse por Vocês viram saindo quarta Quinta, sexta, sábado Sábado não Sábado é hoje, né? Aí ele não chama você para sair hoje Você estava esperando que ele fosse sair Você gera esse valor Pelo WhatsApp Porém eu tirei minha foto no perfil Só para eu tentar chamar a atenção Então só tirar foto Não adianta nada Por quê? Porque ele vai pensar que bloqueou Se ele olhar Se ele reparar nisso Entende? Se ele, por exemplo Usa muito o status Você pode gerar valor por aí Entende? Se não, do contrário O que você pode fazer É não entrar em contato com ele E quando ele vem Entrar em contato com você Você Super tranquilo Super de boa Esse é o caminho É o lance do valor Nunca menos Sempre para cima Sempre mais Agora outra coisa importante aí Tiquita É que você está Ou pelo menos eu Você não Aí eu estaria assumindo duas vezes Eu estou assumindo o quê? Vocês vêm saindo E ele não chamou você para sair E está saindo hoje Para para pensar Eu não sei qual é a profissão dele Eu não sei o que ele faz na vida Mas de repente ele pode estar trabalhando Entende? Pode parecer insano Mas tem pessoas que trabalham no sábado Então eu não sei Então a gente tem que entender também O contexto do que está acontecendo De repente não é um médico Está fazendo plantão Ou advogado Fazendo plantão Sei lá Enfim Tem uma profissão Tem que Sei lá Não sei Tiquita Não sei Entende? Analisa todo esse contexto Porque pode ser Se vocês estavam saindo E estava tudo bem Pode ser também Que ele esteja fazendo coisas Relacionadas com a vida dele E não necessariamente Ele está traindo você Eu não quero mais sair com você Percebe Tiquita? Não vamos presumir Não vamos tomar isso como certo Vê? Vocês trabalham juntos Então Ele não está trabalhando É isso? Então não Então essa possibilidade Então essa possibilidade não existe De trabalhar Então não sei Pensa aí Vê o que pode ser Pode ser De repente Ele esteja descansando Pode ser uma série de coisas É o que a gente faz Nosso comum Nosso pensamento A gente pensa logo o que? Ai meu Deus Se ele não me ligou Ele está me traindo Ele está saindo com outra Ai ele está saindo com outra Que é mais bonita Que é mais linda Que é mais interessante Que é mais legal Que é mais isso Que é mais aquilo Do que eu Entende? Não sei se é isso Que você está pensando Lá no grupo Das Chiquitas Poderosas Geralmente quando eu falo Alguma coisa Elas falam Que eu acerto Então não sei Se você está pensando isso Não, eu não estou pensando isso Jéssica Não estou pensando isso Entende? Eu estou dizendo De repente você está pensando isso Então pensa que Muitas vezes São só coisas Que estão passando na sua cabeça E não é assim de fato Entende? Então existe aquilo Que você pode estar pensando Existe aquilo que está acontecendo E são duas coisas Completamente diferentes Que está Legal? Pensa Agora se você quiser gerar valor Faz isso aí Que vai ser legal Olha lá Está vendo? A Jéssica falou Está vendo como eu devia As coisas, Jéssica? Verdade Pensei nisso Fico no celular direto Só para ver se eu me respondo Sai do celular, Jéssica Vai ver a sua vida Vai curtir a sua vida Você vai ver Quando estiver curtindo a sua vida Estiver gerando esse valor De fato Não inventando coisas Para gerar valor Que é mais importante ainda Porque você começa A ver a sua vida Mas fazer coisas Que você gosta Começa a se divertir Fazer coisas Que são importantes para você Esse valor Você gera Automaticamente E as pessoas Começam a se interessar Ainda mais por você Aproveita, Tchiquinho Tchiquinho Tchiquinho